De madrugada, dia de semana, eu tô com a gata no banco de trás E a catuaba tá me xingando, e ela tá me pedindo mais Sei que o meu carro nem é filmado, mas tá embaçado o vidro tá ligado Rola uns amassos, nem troca um papo, pois somente é resumo, é fato Um pente rala e depois sumo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode ir pra te prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Um pente rala e depois sumo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode ir pra te prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação De madrugada, dia de semana, eu tô com a gata no banco de trás E a catuaba tá me xingando, e ela tá me pedindo mais Sei que o meu carro nem é filmado, mas tá embaçado o vidro tá ligado Rola uns amassos, nem troca um papo, pois somente é resumo, é fato Um pente rala e depois sumo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode ir pra te prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Um pente rala e depois sumo no mundo, mais um vagabundo exercendo a função E pode ir pra te prometo, eu juro que amanhã eu tô com outra na mesma situação Tchau 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 Tchau, tchau.